Oi, eu sou o Mel, e no vídeo de hoje, eu vou ranquear todos os mobs do Minecraft. Começando do pior é o mob, aquele que deveria ser deletado, até o meu top 1. E se você tá curioso pra descobrir qual o meu mob favorito, assiste até o final. Mas antes de começar essa tier list legalzuda, deixa o like e comenta aí qual o seu mob favorito. E o primeiro mob da nossa tier list é o Silverfish. Isso mesmo, aquele mob sem vergonha, enquanto você tá minerando, do nada aparece e te mata no jogo. Ou seja, esse carinha aqui é chato pra caramba, véi. É suportável. Então vamos deixar ele aqui em chato pra caramba. Lembrando, galera, que essa tier list toda aqui vai ser montada com base na minha opinião. E você pode ter uma opinião diferente da minha. Então vamos continuar aqui, e o próximo mob é o Pillad. O Pillad eu acho que ele não se encaixa em nenhuma dessas categorias aqui abaixo, mas também não se enquadra em nenhuma dessas quatro categorias aqui em cima. Então eu acho que ele fica lá no okzinho, vai. É um mob até que legal, ele tem seu posto do Pillad lá, ele te ataca, ele defende lá, é okzinho. Não fede? Nem cheira. O próximo que a gente tem aqui é o Baby Villager Zumbi. O Baby Zumbi, ele por si só já é chato pra caramba. Agora imagina o Baby Zumbi Villager. Nosso Deus do céu, é insuportável, galera. Então acho que eu vou deixar ele aqui no chato pra caramba. Essa meleca verde aqui que deixa o nosso jogo ainda mais difícil. Outro mob que nós temos aqui no nosso ranking é o Papagaio. E esse aqui ele foi até que adicionado nos últimos anos aí no Minecraft. Só que não tem como questionar, né galera? Esse mob aqui ele vai ficar no impossível não amar. Ele é incrível basicamente. Você pode domesticar um desse, ficar andando com ele no ombro, então ele é muito fofo. Agora nós temos aqui a nossa queridíssima abelha. Por mais que a abelha ela não tenha tantas funcionalidades assim no jogo, e quase ninguém liga pra elas, eu acho essa abelha aqui meio que legalzão. Minha opinião, eu acho que a abelha é legalzona, é bonita. E pra quem acha que eu tô colocando ela no legalzão só porque o meu nome é Mel, vocês estão enganados. O próximo mob aqui que nós temos é o lobo. Eu poderia até colocar ele aqui no impossível não amar ou até mesmo no legalzão. Mas o lobo é um dos melhores amigos que nós temos no Minecraft. E por isso, ele tem que ficar aqui no lendário de verdade. Já que assim como na vida real, no jogo também ele é o melhor amigo que nós podemos ter. Então eu acho que é super justo ele ficar aqui no lendário de verdade. Temos também esse bicho azul aqui que eu nem lembro o nome dele. Mas não tem problema porque nesse site a gente pode encontrar qual é esse mob e dar a verdadeira opinião sobre ele aqui, ó. Ele é o Illusioner. Mas não tem problema, já que aqui no nosso Minecraft a gente pode entrar aqui no modo criativo e sumonar o Illusionista. E agora é só entrar no modo survival aqui pra ver o que ele faz aqui, ó. Tá. A princípio ele só atira na gente com arco. Essa é a habilidade dele? Ficar com arco que atira na gente não dá efeito nenhum? Ele meio que é uma porcaria se for só isso, hein. Que isso? O bicho multiplicou, véi? Ah, mano, ele tá fazendo ilusão de ótica em mim aqui, ó. Tá, esse aqui é o verdadeiro, já descobri. Mano, qual que é o verdadeiro aqui, véi? Tá, ele me atirou com aquele ali, eu vou desviando. E realmente o bicho é forte, não tem jeito. Mas eu acho que o Illusionista, ele merece um lugar aqui legalzão. Já que o poder dele é bem diferente de todos os outros mobs do Minecraft. Eu sendo burro do jeito que eu sou, eu não sabia disso até hoje. O próximo aqui nós temos a tartaruga que pode apagar. Brincadeira, galera. A tartaruga fica aqui impossível não amar. É mais um dos mobs Minecraft pacíficos, que não faz nada de mal pra você. E é bem fofinho. Aqui agora nós temos o Evoker, que é mais um mob adicionado no Minecraft, que tem alguns poderzinhos. Aonde basicamente o poder dele é sumonar bastante vex pra atacar a gente. E também esses tirambás que saem do chão aqui pra poder morder a gente, ó. É, e depois disso fugir também, né? Mas o poder dele eu acho que é bem legalzão, velho. É uma coisa bem diferente assim. Então eu vou colocar ele aqui em legalzão. O Ally é o nosso próximo mob do Minecraft. Ele tem a habilidade de voar e entregar itens para qualquer jogador que lidera algo ou qualquer bloco de notas que ele tenha ouvido tocar recentemente. Ele é um mob passivo e foi adicionado há pouco tempo no Minecraft. Eu não vejo tanta graça nele assim. A princípio eu acho que ninguém liga pro Ally. Mas o fato dele ser talvez um pouco fofinho, eu vou deixar ele no okzinho. É um tipo de mob meio neutro, não atrapalha, não ajuda. Então, okzinho. Agora temos aqui o mob que foi adicionado recentemente no Minecraft, que é o Tattoo. E ele tem uma funcionalidade muito legal no Minecraft. Que onde basicamente ele consegue dropar a sua escã pra gente fazer armadura pro nosso querido lobo. Então não tem o que contestar, né? É um mob que foi adicionado, mas tem uma funcionalidade muito importante que há muitos anos todos os jogadores do Minecraft queriam. Inclusive eu. Então como o Tattoo tem essa funcionalidade muito boa, que ajuda a proteger o nosso lendário lobo, eu acho que ele tem direito a ficar no legalzão. Até mesmo direito de ficar na frente desses outros três mobs. Aqui agora nós temos um Piglin bebê em cima de um Hooglin bebê, acho que é isso mesmo. Eu particularmente nunca vi um desses no Minecraft, em todos esses anos que eu jogo. mesmo que foi adicionado recentemente. Mas eu acho que é um mob que ninguém liga, já que ele não tem tanta aparição assim no Minecraft. Não é um mob tão lendário assim quanto um bebê zumbi em cima de uma galinha. Então eu vou deixar ele aqui no ninguém liga. Aqui agora nós temos um Baby Zumbi. Todo mundo acho que espera que eu coloque ele aqui no chato pra caramba, mas o Baby Zumbi ele já vem de gerações e gerações do Minecraft. Ou seja, ele não merece ficar em chato pra caramba. Ele tem toda uma história, tem todo o contexto e muita gente gosta bastante dele. Em vez de deixar ele aqui no legalzão, que eu acho que ele merece ficar aqui, ele pra mim é considerado como um mob lendário de verdade. Dos mobs agressivos ele é um dos mais farrudões e bota medo em geral. Aqui agora a gente tem o morcego do Minecraft, aonde ele não tem utilidade nenhuma, a não ser te assustar nas cavernas, ficar fazendo os barulhos irritantes e mais nada. Então já que é um mob sem utilidade, eu acho que ele merece ficar aqui no apaga, vai. Ainda mais nessa atualização que eles fizeram nele, deram todo um rework, que sinceramente ficou feio pra caramba. Então eu acho que ele merece ficar aqui no apaga. Agora nós temos aqui o Blaze, que o Blaze na minha opinião é um dos mobs lendários de verdade, já que o Blaze tem uma funcionalidade muito importante, que é dropar aquela vara de Blaze. Já que usando a vara do Blaze, a gente pode transformá-la em pó de Blaze e com uma endepill a gente consegue criar o olho do fim. E clicando com o botão direito, basicamente ele revela pra gente em qual lado, que basicamente leva a gente pro portal do fim. Que é onde é o fim do jogo. Então esse local que ele tá aqui é um local de respeito. É, esse mob aqui eu não faço a mínima ideia de qual é o nome dele, mas eu sei que aparentemente ele nasce no pântano. E na minha visão, é um mob que também foi adicionado recentemente e ninguém liga pra ele. O Breezy, na minha opinião, foi um dos mobs recentes adicionados mais legais que o Minecraft já teve. Porque se eu não estiver errado, a gente nunca teve um mob hostil no bioma de neve. Então esse aqui acaba sendo o primeiro. Então por isso eu acho que ele merece ficar aqui no legalzão. Bem aqui atrás do tatu, agora temos o coelho, que na minha opinião ele não chega a ser fofo o suficiente pra permanecer no impossível não amar, mas ele é okzinho, é okzinho. Ele é até que ok, vai. Temos aqui o gato, que na minha visão ele é bem útil, já que ele espanta os creepers, né, pra gente. Mas ele também não tem nenhum atributo legal que faça eu querer deixar ele no impossível não amar, ou no legalzão, ou até mesmo nessas outras categorias de baixo. Então por isso ele vai ficar no okzinho. Mas eu acho que o gato fica aqui na frente desses mobs, pelo fato dele poder espantar os creepers. E o coelho fica nesse local aqui. Agora nós temos aqui a aranha das cavernas, que basicamente é um mob que é chato pra caramba. Já tem a aranha do Minecraft, cara. Pra que que você vai criar uma aranha das cavernas que vai te atacar, fica nascendo sem parar e ainda te dá veneno, cara? Infelizmente ela é chata pra caramba. Agora nós temos aqui a galinha, que não tem nem discussão. É um mob que é lendário de verdade, ele vem desde as premissas do Minecraft e acompanha a gente há muito, muito, muito tempo. Sem contar que a galinha, ela tem várias funcionalidades. Além de botar ovo e você poder fazer um baita do bolo, ela também pode te dar pena, que você pode fazer flecha, pode te dar carne. Então ela é bem útil. Aqui nós temos também um baby zumbi em cima de uma galinha, que eu acho que ele também se enquadra aqui num lendário de verdade, já que como eu disse, o baby zumbi ele é bem lendário pela história dele. Montar numa galinha então, meu irmão? Esse aqui eu acho que pode ficar até aqui na frente, viu? E aqui embaixo a gente tem dois peixes, que eu não sei diferenciar nenhum deles, mas a verdade é, esse peixe aqui ele é o queizinho, ele lembra aquele filme lá, o Nemo, e esse peixe aqui eu acho que ninguém liga pra ele, galera. Por mais que ele dá comida e tal, é um mob do Minecraft bem neutro mesmo. Você só se encontra na água e ele não tem personalidade, então ele é, ninguém liga. Aqui agora nós temos o sapo do Minecraft, que na minha visão é impossível não amar esse sapo, ele é bem engraçado e todo mundo ama. Temos aqui também a vaca, que na minha opinião ela tem que ficar no... Essa aqui é difícil de opinar, hein, cara? A vaca ela acompanha a gente por muito tempo, mas eu acho que eu vou deixar ela no lendário de verdade, atrás de todos esses outros mobs, porque como ela vem desde o começo do Minecraft também, lá naquela época que não existia armadura de netherite, o couro era muito útil pra você fazer a sua primeira armadura no jogo e se proteger nos primeiros dias. Agora nós temos aqui também a Lhama, que eu acho, cara, que ninguém liga, mano, ela só serve pra poder ficar cuspindo, então ninguém liga. Daquele cara que faz trocas lá no deserto, que é o okzinho, vai. Eu vou colocar o okzinho, porque o único diferencial dela pra essa daqui é que ela tem uma roupinha bem maneira, bem bacanuda. Agora que nós temos o Creeper do Minecraft, que ele é lendário de verdade, eu acho que ele se enquadra bem nessa categoria aqui. E por mais que ele seja chato pra caramba, te exploda e acaba com a sua vida no jogo, mano, não tem papo. Ele é lendário. Temos aqui também o golfinho, que ele é legalzão, até mesmo aqui na frente desses outros mobs aqui, eu imagino. Já que o golfinho ele tem a habilidade de deixar nadar mais rápido na água. Então ok, legalzão, legalzão. Logo aqui embaixo nós temos o zumbi da água. Esse zumbi aqui, cara, eu nem lembro o nome dele direito, mas esse zumbi aqui, é... Eu acho que é um mob que é okzinho, né? Ele é um mob chato pra caramba também, quando você tá na água lá fica te tacando tridente, fica te tacando, mas eu acho que é okzinho. Talvez até mesmo mais okzinho do que esses outros mobs aqui. Ele tem esse diferencial, né? É um zumbi da água. Mano, mano, aqui agora nós temos o Guardia e temos também o Elder Guardia. Me desculpe, eu acho que os dois são legalzão, sim. Mas é indiscutível que eles são chatos pra caramba, véi. Eu vou até colocar eles aqui, ó, os dois aqui no último da lista. Porque não tem jeito, os zumbis são chatos, véi. Que ele é feito que esse da laca não deixa você quebrar bloco nenhum, véi. É muito chato. A gente já ranqueou todos esses mobs aqui no Minecraft. Mas ainda falta todos esses mobs aqui pra ranquear. E o próximo é o Ender Dragon, mano. Pra mim, desde sempre, quando eu jogo Minecraft, eu acho que o Ender Dragon é o top 1. Por muito, 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 muito tempo, ele foi o mob mais forte do Minecraft. E sempre foi um desafio chegar no final pra tentar derrotar esse lazarento. Então, cara, indiscutível pra mim. Ele é o top 1 mob do Minecraft. Aqui agora temos o Ender, né? Que na minha visão ele é legalzão. Achei ele muito legal. Ele também tem uma funcionalidade muito hype, que é igual a do Blaze. Que é com ele que você consegue os itens necessários pra encontrar o portal do fim. É... mas na verdade... Eu acho que eu posso até colocar ele aqui na frente da galinha. Como... lendário de verdade. É um mob que se teletransporta, te dá bastante dano. E é legal, legal. Mano, apaga. Esse mob aqui pode colocar e apaga, véi. Pra quem não sabe, esse daqui é o Endermite. Endermite tem 5% de chance de aparecer quando uma pérola do Ender é lançada por um jogador. Ou seja, é chato, véi. Imagina, você joga Ender Peel e do nada nasce uma baratinha roxa atacando. Não tem sentido nenhum, pode apagar. O próximo mob que nós temos aqui é a Raposa. Vou até colocar ele em primeiro aqui. Na minha visão, pode apagar. E o time que eu torço não tem nada a ver com isso. Eu só não gosto nome de Raposa, entendeu? O Ghast, cara. Eu acho que ele é um mob legalzão. Ele pode ficar até aqui em primeiro lugar. Vamos lá, o próximo mob aqui é o Ghast. E não tem jeito. O Ghast é um mob legalzão. Ele fica no Nether. Atira umas bolas de fogo lá. E você fica em guerra com ele, né? Ele te atira e bola de fogo, você remessa de volta pra ele. Ele te atira e você remessa de volta pra ele. É um mob bem legal. Na minha opinião, ele é lendário de verdade. Tem muitos anos já que ele tá aí no Minecraft. Então vamos deixar ele aqui no lendário de verdade. O próximo é a Lula Brilhante. Que na minha visão, ninguém liga pra Lula Brilhante. Por mais que ela seja brilhante, seja diferente. Eu acho que ninguém liga pra ela. A única funcionalidade da Lula Brilhante. Ela dropar aquele item brilhante lá. Que deixa suas placas Minecraft brilhantes. Fora isso, ninguém liga. Temos a cabra aqui do Minecraft também. Que na minha opinião, eu acho que ninguém liga, cara. Ela não tem nenhuma funcionalidade. Então eu deixaria ela aqui no ninguém liga também. Temos aqui o Rugglin ou Zugglin. Não lembro ao certo. Na minha visão, ele se enquadra aqui a ficar no okzinho. É um dos mobs que tem lá no Nether. Então eu deixo ele no okzinho. Pra mim ele não fede nem cheira. Então, ok. Aqui nós temos o Huss também. Que na minha visão, cara, isso aqui eu acho que é chato pra caramba, vai. Acho que fica aqui em último da lista. Eu acho que já tem muito zumbi do Minecraft. E não precisava ter adicionado mais esse. Aqui agora temos o grandissíssimo Iron Golem. Eu acho que ele fica nessa posição aqui. É um mob lendário de verdade. Protetor dos nossos villagers. E mano, sem contar que ele é muito útil. Já que toda vez que você começa o Minecraft, você encontra uma vila. Tudo que você precisa fazer é subir numa altura de três blocos. Você pode cacetar o Iron Golem no tapa. E ele vai te dropar alguns ferros aqui pra você já conseguir fazer sua picareta. Ou até mesmo a sua espada de ferro. Ou seja, é muito útil e ele é lendário. Temos aqui também o Killer The Bunny. Que é basicamente o coelho, só que versão malvada. Que ele te ataca e tenta te matar. Eu acho até que ele pode ficar aqui na frente do gato. Da lista do okzinho. Já que pelo menos aqui ele tem uma personalidade meio que agressiva. Axolot. Eu acho que ele fica aqui em primeiro da nossa lista do impossível não amar. É um bicho muito fofo que vai deixar sua casa, seu ambiente muito mais lindo no Minecraft. Agora nós temos aqui o senhor Magma Cube. Que de todos esses que estão aqui, ele consegue ser o mais chato de todos, velho. Você tá lá no Nether e do nada esse bicho parece pulando seu coco. E quanto mais você mata, ele vai multiplicando, multiplicando e te atacando sem parar. É quase que impossível sobreviver a ele no Nether. Então, fi, ele é chato pra caramba. Temos aqui o Sniffer. Que é esse mob da Naregueba gigante aqui, ó. E basicamente a função do Sniffer é ficar... Metendo o Narebão dele no chão e parece que escavou no semente, alguma coisa do tipo. Então eu acho que, pô, é um mob novo que adicionou. Que não tem tanta personalidade assim, mas é okzinho, vai. Eu acho que pode ficar até aqui na frente aqui, ó. Desses mobs aqui. É okzinho. Aqui agora nós temos o Jag. Que é lendário de verdade. Só por causa do meu humano Jazz Ghost. Então ele tem que ficar aqui no lendário, não tem jeito. Temos também o Vex, que é chato pra caramba, velho. Nossa, eu já cansei de morrer por causa desse bicho. Chato. É chato pra caramba. Aqui nós temos uma Jaguatirica, sei lá, que também é okzinho. Não vejo nenhuma diferença pro gato. Tem o Panda. Que fica dando diversas gambalhotas no Minecraft. Gosta de bambu. E ele é muito fofo, velho. É como se fosse o nosso ursinho de pelúcia, só que dentro do Minecraft. Ele é muito fofo. Então eu vou deixar ele aqui, ó. No impossível não amar. Mano, agora esse bicho aqui pinça no bicho chato. Inesportável. É tão chato que nem vale a pena colocar ele um chato pra caramba. Vale a pena colocar ele e não apaga logo. Apaga de uma vez esse mob aqui, porque ele é insuportável, velho. Aonde você viu? Você não dorme no Minecraft e o pessoal começa a te atacar só porque você tem que dormir. Sério, não aguento. O nosso queridíssimo porcorebo aqui. Pode ficar na nossa saga aqui dos lendários de verdade. Eu acho que é o que faz mais sentido. Já que ele vem desde o antepassado do jogo. Aqui agora nós temos o Piglin, que na minha visão ele é legalzão. Já que você pode fazer bastante trocas com ele. Já que você pode fazer bastante trocas com ele no Nether. E tem o Bruton Piglin. Que na minha visão, cara, ele se enquadra no lendário de verdade porque ele é muito forte. Se você panguar lá no Nether lá, ele vai te dar uma machadada e acaba tudo, fi. Temos aqui também o Baby Villager. Que na minha visão é okzinho. Não tem nenhuma funcionalidade. Eu até colocarei ele aqui no Ninguém Liga. Mas como ele é fofinho e tal, nós vamos deixar ele okzinho. O Villager por si só. Ele é um mob lendário de verdade. Eu acho que ele se encaixa aqui perto do Villager mesmo. Já que é um mob, ó, antigo no Minecraft. Faz bastante troca. Ainda mais que hoje em dia ele tem todas as profissões que pode te ajudar. Ele é lendário de verdade. Zumbi Villager. Eu acho que ninguém liga. Não sei. Na verdade, cara, eu acho que eu vou colocar no okzinho, tá? Na frente desse mob aqui. Esse Baby Villager aqui pode vir cá pra frente também. Ele é só um tipo de zumbi diferenciado. O legal dele é que tem como você curar ele no Minecraft. Mas ainda assim, okzinho. O Urso Polar Finu, ele é legalzão. Esse sim é legalzão. Vou deixar ele bem aqui, ó. Na frente desses dois mobs aqui. Porque eu achei ele legalzão. É parrudão, fi. Mano, olha a cara desse Mayaku, fi. Cara de bobão. Mayaku é uns mobs aqui que eu acho que ninguém liga, né? Não tem tanta aparição assim no jogo, não. Por mais que ele te dá um veneno ali e tal. Eu acho que ninguém liga pra ele, não. Cara, e particularmente, a minha opinião. Provavelmente muitos de vocês vão discordar. Mas esses quatro mobs aqui, fi. Eu deixaria eles tudo aqui no okzinho aqui, entendeu? Esse aqui vai pro okzinho. Esse aqui também. A coguvaca, eu acho que vai pro okzinho também. Ela tem uma funcionalidade muito legal. Ela tem uma funcionalidade tinha muito legal, que é você ter comida infinita. Mas falar pra você que é mais fácil fazer uma farm de vaca ali. Uma farm de galinha do que você ir atrás de uma coguvaca, por exemplo. E o camelo e esses outros mobs aqui, na minha visão, é okzinho. Esse burrinho aqui com carga também é okzinho. Esse cavalo aqui, cara, ele é bem lendário no Minecraft. Eu poderia colocar ele no Ninguém Liga, porque ele é muito raro de aparecer. Mas o fato, mano, de você ter um cavalo, que ele é todo um esqueleto. Eu acho que ele tem direito de ficar no legalzão. Temos aqui mais um peixe sem personalidade, que ninguém liga. Um mob que é chato pra caramba, é esse daqui. Você chega lá e fica de tá. O poderzinho dele basicamente fica fazendo você levitar sem parar. O que é bem chato. Esqueleto é lendário de verdade, não tem jeito. E um esqueleto montado no cavalo de osso aqui, fi. NU! Esse aqui é legalzão, tá? Vou até colocar ele no top 2 de legalzão aqui, mano. Porque é raro, e é legalzão. Slime é okzinho. É um mob chato pra caramba, mas vale a pena você matar ele pra você conseguir a Slime Ball. Que dá pra você construir muitas coisas, fazer muitas farms usando isso. Boneco de Neve, me perdoem, mas é impossível não amar, mano. Se você pega a tesoura e tira essa abóbora aqui do boneco de neve, você vai ver que ele tem uma cara muito engraçada. Então é impossível não amar ele. A aranha pode vir direto pro lendário de verdade. E no meio do esqueleto e da aranha aqui, a gente tem um esqueleto sentado na aranha. Que é lendário de verdade, mano. Isso aqui, pô, é raro de aparecer, mas não tão raro assim. Com certeza você já deve ter visto um. Lula, okzinho, último da lista aqui. Esse mob que eu nem lembro o nome. Vou colocar um okzinho aqui, porque é mais um esqueleto que faz a mesma função do esqueleto padrão no Minecraft. Esse aqui eu acho que é legalzão, velho. É bem raro de ver, mas eu acho legalzão ver esse tipo de mob sentado aqui andando no neve. Se girando aqui, fi, pode apagar. Eu acho que não faz sentido nenhum ele estar no Minecraft. E eu quase não vejo ele também. Eu acho que ninguém liga pra ele. Mas ninguém liga ao ponto de poder apagar. O Arden é um dos mobs aqui que eu acho que ele é lendário de verdade. Foi um dos mobs hostis, assim, de chefão que adicionou no Minecraft. Que mais agregou. Ele tem um visual totalmente diferente. Tem uma dimensão só pra ele. Tem um poder absurdo que sai da barriga dele. E, mano, falar pra vocês, esse aqui é um mob que eu acho que, cara, lendário. Mas lendário com força. Esses próximos três mobs aqui, vamos colocar um okzinho. Na minha visão, são mobs sem personalidades e que praticamente ninguém liga, vamos assim por dizer. O cavalo, por exemplo, mano, eu acho que ele é muito legal. Só que, cara, eu acho que todo mundo hoje em dia prefere usar uma elytra pra sair voando e chegar no seu destino mais rápido que um cavalo, convenhamos. A ovelha, juntamente com os outros mobs pacíficos aqui do Minecraft, ela é lendária. A bruxa, eu acho que ela pode ficar aqui no primeiro do okzinho. Ela tem uns poderzinhos até que legais. O Iter é lendário de verdade. Eu acho que ele fica, talvez, cara... Deixa eu ver aqui, mano. Talvez, eu acho que ele pode ficar até na frente do nosso doguinho, tá? Porque é um dos chefões que tem no Minecraft que são bem fortes, bem destrutíveis e bem chatinhos de matar. Então, eu acho que ele pode ficar no primeiro aqui do lendário de verdade. O Iter, ele é okzinho, até mesmo aqui na frente da bruxa. Já que é um esqueleto que usa espada, só que mais forte no neve. Ele tem toda sua característica, bem assim, né? De ser mais forte, superior. Esse mob aqui que eu até esqueci o nome, ele fica junto com esse aqui no okzinho. Esse zumbi da meleca aqui, mano, na moral, ninguém liga pra ele, velho. Tem até dó, mano. Parece que era pra ser um cavalo zumbi ou alguma coisa do tipo, mas parece um zumbi meleca. O zumbizão pode vir aqui do lado do nosso baby zumbi. O zumbi piglin, eu acho que ele pode se encaixar aqui no lendário de verdade. Mas que o visual dele, de uns anos pra cá, tenha mudado absurdamente. Ele era um mob muito zika no Minecraft antigamente. E continuou sendo até os dias de hoje, né? Eu acho que ele fica aqui no lendário de verdade. Basicamente, esse aqui foi o resultado da nossa tier list final. Lembrando que isso aqui é baseado na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente. E se você quiser fazer essa tier list aqui, o link tá aí na descrição do vídeo, beleza? Agora eu vou beber um pouco d'água, fi, porque nu, eu tô morrendo de sede. Tchau! E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E aí